Bom, continuando aqui então lá no cadastro do cliente, que na verdade está vinculado aí também ao cadastro da pessoa, então vamos continuar aqui a análise dessa classe PessoaController, que é uma classe abstrata. Bom, então essa classe ela herda de AbstractController, que é o controller padrão utilizado aqui no projeto. Tá? São definidos aqui alguns atributos, o PessoaDAL, PessoaFísicaDAL, PessoaJurídicaDAL, EstadoCivilDAL, são atributos comuns aí ao cadastro, tanto dos, no caso é o cadastro da pessoa, que cadastra o cliente, fornecedor, transportador e colaborador. São definidos aqui os atributos vinculados à pessoa, que no caso é o PessoaContato, PessoaEndereço e também PessoaTelefone. Os atributos CPF e CNPJ, que a pessoa vai estar vinculada a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Foram definidos aqui os métodos abstratos, getPessoa e também o método setPessoa. No caso esse método setPessoa, ele recebe aí como parâmetro uma pessoa e o método getPessoa ele retorna uma pessoa. Foi sobrescrito aqui o método init, para que sejam instanciados aqui os DAOs definidos aqui anteriormente. Sobrescrito também o método incluir. Então inicialmente ele vai chamar o método incluir lá da superclasse, logo depois ele chama o método setPessoa, passando aí como parâmetro, instanciando um novo atributo pessoa, instanciando um novo objeto da classe pessoa. Logo depois ele vai chamar o método getPessoa, definir a lista de pessoa contato, a lista de pessoa endereço e também a lista de pessoa telefone. Aqui no método alterar, novamente chama o método alterar da superclasse e chama, define aqui o método setPessoa, chama o método setPessoa e passa como parâmetro aí, realizando uma busca no banco de dados para que seja definido a pessoa relacionada a este objeto. E logo depois nós temos aqui os métodos que são utilizados para o cadastro dos detalhes. Então temos aqui o método incluirContato. Nesse método incluirContato, o sistema vai instanciar esse objeto da classe pessoa contato e definir a pessoa que vai estar vinculada a esse contato, chamando aí o método getPessoa. O método alterarContato, ele vai apenas definir aqui o objeto pessoa contato para o pessoa contato selecionado. Nós vamos ver lá na página, aqui no cliente.xhtml, onde essas informações estão sendo utilizadas, onde esses atributos estão sendo utilizados. Aqui no salvarContato, ele verifica se esse contato já está salvo no banco de dados, se não estiver salvo, na verdade se esse contato já está salvo no banco de dados, se não estiver salvo, ele vai adicionar, somente adicionar esse contato à lista de contato aqui da pessoa. Caso contrário, ele já vai chamar aqui o método salvar para que a informação então seja atualizada no banco de dados. No caso do excluirContato, verifica o mesmo procedimento, verifica se o pessoa contato selecionado é igual a nulo ou se o pessoa contato selecionado, se o id do pessoa contato selecionado for igual a nulo, então significa que o usuário não selecionou nenhum registro. Caso contrário, ele vai remover esse contato da lista de contatos da pessoa e logo depois chamar o método salvar, passando aí como parâmetro a string que será mostrada como mensagem para o usuário. Da mesma forma aqui, nós temos os mesmos métodos para incluir, alterar, salvar e excluir o endereço e também para incluir, alterar, salvar e excluir um determinado telefone vinculado a esta pessoa. Temos aqui o método getListaEstadoCivil, que no caso aqui quando o usuário estiver cadastrando uma pessoa física, acessando o cadastro da pessoa física, esse método vai ser utilizado pelo AutoComplete para que o usuário possa selecionar o estado civil que vai estar vinculado à pessoa. O método novaPessoa nós já visualizamos e logo depois nós temos aí os métodos get e set dos atributos que foram definidos aqui nessa classe, ok? Bom, então, essa classe é utilizada aqui pelo cadastro do cliente, no caso aqui o clienteController vai herdar de pessoaController, passando aí como classe o cliente como classe padrão. Bom, então voltando aqui na página cliente.xhtml, quando o usuário estiver inserindo um novo registro, vai ser mostrado aqui então esse Output Panel. Então vai ser realizado todo o procedimento, que nós já visualizamos inclusive no vídeo anterior, para cadastrar um novo cliente ou cadastrar uma nova pessoa, ou simplesmente vincular o cliente a uma pessoa já cadastrada. Após realizar esse procedimento, o cliente vai estar cadastrado no banco de dados. Então esse Output Panel aqui não será mais renderizado, tá? Então será renderizado aqui este outro Output Panel, tá? E nesse caso aqui desse Output Panel, o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir o componente customizado T2TI pessoa, tá? No caso aqui... Nós temos aí os atributos específicos do cliente, tá? Vamos acessar esse componente customizado para verificar a sua implementação. Nós temos aqui apenas um único atributo, que é o Controller, que será passado aqui como parâmetro, tá? Então aqui na página, para esse atributo, aliás, para esse componente é passado aqui o atributo Controller, que no caso é o Cliente Controller, ok? E o que nós temos aqui então na implementação desse componente customizado? Então como nós temos uma tela mestre, detalhe, tá? Como nós vimos lá no vídeo do tour, nós temos ali as informações principais da pessoa, tá? Que é mostrado aqui nesse tab, logo depois nós temos uma relação dos contatos, temos uma relação, no caso aqui os contatos, eles estão relacionados aqui neste outro tab, tá? E logo depois nós temos uma relação dos endereços e também uma relação dos telefones, ok? Bom, voltando aqui para o início desse componente customizado, esse Controller, ele deve ser obrigatoriamente do tipo Pessoa Controller, tá? Então define isso aqui um tab View, temos um tab com as informações principais da pessoa, e aqui nós definimos os atributos de pessoa, tá? Que no caso é o nome, é o tipo, é o e-mail, o site, se essa pessoa é cliente, fornecedor, colaborador ou transportadora, tá? Logo depois nós temos um Output Panel, que vai ser renderizado somente se o tipo de pessoa for o tipo de pessoa física, tá? Aqui nós temos definido o ID como Panel, ah tá, ID Panel Pessoa Física Jurídica, ok? Eu achei que se tivesse somente pessoa jurídica, na verdade aqui está correto, bom, então é isso mesmo. Então nós temos aqui um Output Panel, onde nós temos os dados da pessoa física, e esse Output Panel, ele vai ser renderizado somente se for, se essa pessoa for uma pessoa física, tá? Então aqui nós temos os dados específicos de pessoa física, então nós estamos utilizando aí o campo CPF, a data de nascimento, o sexo, a raça, o tipo de sangue, temos aqui um AutoComplete, onde o usuário vai selecionar o estado civil, tá? Então como nós vimos aí anteriormente, é utilizado lá o GetLista Estado Civil lá do PessoaController. Temos aqui a naturalidade, a nacionalidade, o nome da mãe, o nome do pai, os dados relacionados aos documentos, temos aqui também, no caso relacionado à pessoa física, nós temos aí essas informações. E logo depois, o Output Panel com os dados da pessoa jurídica, tá? Então esse Output Panel aqui, ele só vai ser renderizado caso o tipo da pessoa seja igual a J, ou se a pessoa for do tipo jurídica, ok? Então aqui nós temos os dados específicos lá da tabela pessoa jurídica, que no caso é o CNPJ, é o nome fantasia, é a inscrição municipal, é a inscrição estadual, o SUFRAMA, é a data de constituição dessa empresa, o CRT e também o tipo de regime, tá? Então aqui dentro desse tab principal, das informações da pessoa, nós temos aí tanto os dados principais de pessoa, como os dados específicos de pessoa física e jurídica, e os mesmos sendo renderizados aí de acordo com o seu tipo. Em contatos, nós temos aqui um data table, tá? Que vai estar vinculado aqui ao controller, que é o pessoa controller, objeto, pessoa, lista, pessoa contato, tá? No caso aqui, nós temos aqui na classe de pessoa definido esse atributo, tá? Que no caso aqui, ó, é o lista pessoa contato, ok? Então voltando aqui no pessoa.xhtml, nós temos aqui a definição do objeto selecionado aqui nesse data table para o pessoa contato selecionado, tá? Então como nós vimos anteriormente, nós temos aqui o pessoa contato selecionado, definido aqui como atributo dessa classe, ok? Logo depois nós temos aqui alguns command buttons, definidos aqui no cabeçalho desse data table, que é o que nós já visualizamos lá no vídeo do tour, que é para incluir um novo contato, para visualizar os detalhes de um contato já existente, ou então para excluir um novo contato, tá? Então ele vai chamar aqui os respectivos métodos, incluir contato, alterar contato, excluir contato, que é os métodos que nós visualizamos ali anteriormente, tá? Aqui estão estes métodos. Voltando aqui então em pessoa.xhtml, temos aqui as colunas relacionadas ao pessoa contato, neste outro tab aí nós temos a listagem dos endereços vinculados a essa pessoa, então está vinculado lá o lista pessoa endereço, e aqui nesse data table também temos os respectivos botões para inclusão, alteração, visualização dos detalhes e também exclusão do endereço, tá? E as respectivas colunas relacionadas ao endereço. Da mesma forma aqui com os telefones, tá? E no caso aqui para a inclusão desses vínculos, né? No caso aqui do contato, do endereço e também do telefone, são chamados aqui alguns diálogos, tá? Então aqui nós temos o diálogue contato, temos aqui também o diálogue endereço, e temos aqui também o diálogue telefone, tá? Esses diálogues, eles devem ser definidos na página específica do objeto que está sendo cadastrado, né? No caso se é do cliente, da transportadora, do fornecedor ou do colaborador, tá? Então aqui, ó, foram definidos, foram utilizados os pontos lá de insert do template, outras telas para inserir o pessoa contato, que também é um componente customizado, tá? Então aqui, define-se esse diálogue contato, nesse diálogue contato, o usuário vai inserir um novo contato ou visualizar os detalhes desse contato, ok? Então temos aqui os respectivos atributos, também usando aí os respectivos componentes customizados, nós temos aqui o nome, o e-mail, o telefone comercial, o telefone celular, e aqui os botões para salvar e cancelar. Então aqui, o atributo para esse componente customizado, também é somente o controller, que deve ser do tipo pessoa controller, e aqui os métodos que serão chamados aqui deste controller, né? No caso, salvar contato, aqui do botão que vai salvar as informações relacionadas a esse contato, tá? Então aqui, da mesma forma, foi definido aqui em outras telas 2, o pessoa endereço, tá? Que também é um componente customizado, e também o pessoa telefone, tá? Todos eles utilizam aí o mesmo controller, né? No caso, os métodos definidos lá no pessoa controller, tá? Então, cada... O cadastro que for utilizar, que estiver vinculado à pessoa, deve definir aqui esses componentes, vamos dizer assim, lá do template que está sendo utilizado, tá? Então aqui, outras telas, outras telas 2 e outras telas 3, ok? Bom, então aqui foi utilizado o componente customizado pessoa, tá? Que é o que nós visualizamos aí anteriormente, e no caso do cadastro cliente, nós temos aqui os dados específicos do cliente, tá? Então nós temos aqui a tabela de preço, o convênio, temos aqui a atividade, a situação, a operação fiscal, desde conta tomador, gera financeiro, e assim por diante, ok? Então se nós abrirmos aqui os outros, as outras telas, nós temos aí o mesmo padrão. Na grid dados, não há aqui alteração com relação ao padrão, temos aí as colunas específicas de fornecedor, tá? E aqui na tela de inclusão e alteração, nós temos aí a utilização do componente customizado pessoa e o controller, ele deve herdar de pessoa controller, tá? No caso aqui do método salvar, já que aqui é um fornecedor, ele está passando aqui o S somente para o atributo que define o fornecedor. Então para os outros atributos, definido aqui como o não, tá? E o procedimento é praticamente o mesmo, né? Que foi realizado lá para o cadastro do cliente, que nós visualizamos aí anteriormente, tá? Da mesma forma aqui com a transportadora, está sendo utilizado aí o componente customizado pessoa, tá? E o controller de transportadora também herda de pessoa controller, ok? Então aqui no caso, ao cadastrar uma nova pessoa, passa o sim somente para o respectivo atributo, ok? Da mesma forma também lá no cadastro do colaborador, tá? Que já que o colaborador também está vinculado à pessoa, tá? Então temos aí a utilização do componente customizado pessoa e o controller, ele herda de pessoa controller, que por sua vez herda aqui também do abstract controller, ok? E para cada item, nós temos aí os dados específicos, né? Define, utiliza-se o componente customizado pessoa, e para cada item, no caso colaborador, transportadora, fornecedor, define os dados específicos do cadastro que está sendo utilizado, ok? Então esse foi o procedimento aqui realizado para o cadastramento do grupo pessoa. E aí E aí